E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lost Tale, e hoje a gente tá aqui com uma sacerdotisa cara, uma sacerdotisa porque vamos fazer o teste da nova habilidade dela. Então estamos aqui com a Charlotte, uma sacerdotisa 162, muito bem equipada, tá full do full, só faltam os itens upgrade ali, mas de resto tem 7 boss 3, tem Midranda, tem o Volcanic Staff e a Volcanic Hobby, tudo com runa de HP 50. Isso aqui tá muito insano, a Charlotte tá muito quente e é uma personagem da família Monstron Kitcast aqui, então eles tão ali de trás tá, que já já a gente vai mostrar eles também pra poder fazer os testes com essa sacerdotisa aqui. Temos aqui o buff da Loveless King, né, tem também buff da Coroa de Sod e da Coroa do BC, e ela tá de PvP King, então a gente vai ver se tá realmente da hora de brincar no PvP com a sacerdotisa utilizando o relâmpago, que pra quem não sabe a nova skill foi substituída aqui, né, substituímos um anjo pela nova skill e deixamos agora o anjo da quarta tier como anjo principal de buff. Então essa skill agora vai ser a nova hit kill da Sacer, né, então a gente vai ver como que ela tá funcionando. A habilidade a princípio dá 210% de dano e 40% de taxa de ataque, e a gente vai fazer os testes em diferentes personagens. A monstrinha Kitcast e o monstrão, então tá aqui a família, mano. Esses personagens são todos do meu parceiro Luiz e da minha parceira Josi, que jogam aqui comigo no Scrutus. Eles têm todos esses personagens aí cabulosos, insanos, então pra começar o nosso teste a gente vai tá utilizando a monstrinha, que é uma arqueira level 161 com esses status aí. Os equipamentos são esses, né, 7 boss 3, tem também o bracelete do Midranda aqui, 7 champion, só que a monstrinha tá equipada com demonic armor. Vamos ver como que se sai, né, a Sacer contra a monstrinha. Agora a Kit Kat, essa Atalanta aqui insana também do clã, cara, eu gosto muito da Kit Kat, ó. Ela é extremamente poderosa, o personagem dela é realmente muito forte, esses são os status aqui. Atalanta 162, ela tá equipada também com tudo que tem possível aqui, menos os últimos itens de upgrade aí, mas tem 7 boss 3, tem o Midranda, tem armadura volcanic, tem escudo volcanic, tem de tudo, cara. Kit Kat é insana também, um personagem que vai ser legal de a gente tá testando aqui contra essa nova habilidade da Sacer. E claro, ela também tá equipada com as Loveless Skin pra poder dar um daninho extra, uma defesa extra e tem os buffs da coroa. E aqui de lado a gente tem também o monstrão, né, que ele também vai dar uma ajudada aqui com a gente. O último teste PVP vai ser utilizando o monstrão. Então tá aí as personagens insanas da Josie e do Luis, muito foda, cara. Fica meu agradecimento aos dois por terem emprestado esses personagens, além da Charlotte aqui, né, pra gente poder tá fazendo o teste PVP dessa nova habilidade. Então agora vamos começar os nossos challenges. E eu vou comentar um pouco por cima pra vocês. Bom, a monstrinha seria personagem um pouco mais de boa da gente jogar contra aqui, mas a monstrinha ela vai com VL também, pra não ficar fácil. Então tá aí uma arqueira que... o que tem de mais especial na arqueira, né, a esquiva dela, ela esquiva bastante. Mas o HP dela é bem baixinho. Então dá pra gente trocar com a arqueira. Foi um PVP interessante. Como vocês podem ver, né, por conta da substituição daquele buff de defesa que a gente antes tinha com o Anjo, que agora na verdade é o Relâmpago, a Sassi tá trancando bem menos. Então é uma personagem que, ó, ela toma bastante hit. Se você não tomar cuidado você capota. O ponto positivo é que ela tem bastante HP utilizando o VL10, né, dela mesmo. Então você consegue se virar bem. Essa habilidade a princípio não pegou muito bem na arqueira, tá? Os hits não estavam encaixando na arqueira, afinal é uma personagem bem... bem squish, né? Ela desvia bastante. Porém, o Espinhos tava dando conta, cara. O Espinhos que foi uma habilidade também nerfada com esse último balanceamento. A habilidade padrão de você bater com ela, né, o Espinhos e também a bola do vigor, que eu vou fazer o teste agora, foram habilidades nerfadas no último patch. Mas mesmo assim, né, é um nerf pequeno, não fez tanta diferença, ainda assim dá pra encaixar. Como vocês podem ver, se entra um crítico, se entra um hit ali forte, tá matando bem. Mas se não entra, lógico, a gente toma na boca, não tem como, tá? Não tá trancando muito bem, não. E lógico, né, é uma personagem que eu acho que tá bem equilibrada agora pra função dela. Ela não deveria trancar tanto mesmo. E agora ela tem uma skill pra finalizar, então serve muito bem em outras situações, cara. Então, eu achei bem interessante o que fizeram com a Sacer, apesar dela defender muito menos agora, trancar muito menos agora, né? Mas, bem legal essa habilidade. A princípio aqui, contra a monstrinha, foi um PVP bem interessante, bem equilibrado, deu pra tirar legal. E como vocês podem ver, quando entra crítico, não tem como. Bom, agora a gente vai contra a KitKat. A KitKat tava sem VL, então vai ser um PVP mais tranquilo aqui pra Sacer. Vocês podem ver, um espinhozinho critando, matou. E essa é doideira, cara, é doideira. Como vocês podem ver, é uma, mesmo sem VL, né, uma atalanta muito bem equipada, mas que tá tomando um hit e kill pra skill, né? Deu um relâmpago aí nela, pegou crítico também. Ela morreu no relâmpago com crítico. Então, é bem interessante você tá utilizando essas skills em personagens com menos HP. Então, contra a range, principalmente, vai ser muito interessante. Como vocês puderam ver também, ela tem um range muito alto, eu consigo soltar lá de longe o relâmpago. E o relâmpago, se ele crita, dois hits, não importa se tivesse de VL, ia matar, tá? Mas, sem VL, com certeza aí, fica um pouco difícil pra qualquer range, gente. Mesmo assim, eu ainda tomei umas porradas aí da atalanta da KitKat, que é muito forte, tem um dano muito elevado. Então, foi um PVP legal, deu pra brincar. Mas, claro, que se a KitKat tivesse VL, eu acho que a Charlotte aqui, a Sacer da X, ainda assim, ia ter muito mais dificuldade. Provavelmente, não ganharia o X1. Agora, contra o FS, a gente vai ver, né? Contra o FS do monstrão aí, como que se sai a Sacer. Esse foi o challenge mais difícil. O FS, ao contrário dos angels que a gente tava vendo agora, é um personagem com muito HP. Então, um personagem com muito HP não tava caindo de jeito nenhum pra Sacer, cara. Não tava caindo de jeito nenhum. tira bastante HP, né? Toma bastante hit, mas ele bate muito. Então, quando entram os hits do FS aí, não tem como a Sacer tá tancando direito. E, lógico, né? Apesar de que eu não jogo tão bem de Sacer. Se você, talvez, trocasse ali pro Chaotic Wind, né? Pra poder tancar um pouquinho mais, potasse numas horas melhor, talvez, se a gameplay fosse um pouco mais avançada, se daria um pouco melhor contra o FS. Mas, ainda assim, como vocês podem ver, mesmo sendo um balanceamento, que dá uma finalizadora pra personagem, não descaracterizou a Sacerdotisa. A Sacerdotisa ainda vai ser um personagem que funciona muito bem. Usando o debuff, usando o gelo dela em área, usando, agora, hit e kill, talvez, em alguns personagens com pouco HP pra poder finalizá-los. Dá o VL, né? Mas, ela não vai ser um personagem frontline, não tem muito HP, não consegue tancar. Então, não vai bater muito de frente com personagens próprios pra atacar. Mas, mesmo assim, ela, ainda assim, agora, está balanceada pra ser utilizada no PVP. Consegue matar no PVP, tem uma finalizadora pra ajudar no PVP. Então, ela já funcionava no PVP, né? Mas, agora, mais legal ainda com essa habilidade nova. Dá uma dinâmica diferente pra personagem nesse estilo de jogo. Como vocês podem ver, a única vez que entrou um hit da hora do Relâmpago foi essa última kill aí que eu vou conseguir pegar no Monstrão. Que aí, ele não teve nem chance, tá? Foi só dois hits que gritaram do Relâmpago e não teve como. Ele caiu babando. Mas, a gente depende, né? A gente está gritando bastante aí pra poder conseguir derrubar um personagem nesse calibre, que é o Monstrão. Mas, muito legal também. Deu pra testar maneiro. Se você tiver uma jogabilidade mais avançada aí, dá pra conseguir estar trocando com os personagens utilizando uma Sacer Dortiza. Mas, com certeza, em PVP massivo, né? Uma treta PVP, ela vai se dar muito melhor. Então, tá aí, ó. Dois gritão na boca. Dale, dale. Relâmpago. Muito doido, tá? Então, esse foi o desempenho da Sacer no Challenge contra personagens ranged e contra melee. Eu também peguei e fiz uma gravaçãozinha dando uma escaralhada no nosso amigo do Legion. Desculpa aí, mano. Tava só testando a Sacer Dortiza. Mas, é isso aí, mano. É tretinha. Fui ali, dei um sarrafo nele com a Sacer. Dentro do mapa, ó. Como vocês podem ver, Atalanta, cara. Personagem ranged com pouco HP, sem VR. Não consegue, mano. Não consegue. É hit kill mesmo na cara. E, bom. Aproveitando que a gente está aqui em lava, vamos testar também o PVE da Sacer. Agora que temos um buff a menos. A skill foi nerfada, agora tem outra skill para bater. Mas, como vocês podem ver, sem dificuldade nenhuma. A Sacer continua tancando muito bem. Justamente, né? Ela tem o VR10 que, independente de outro buff, já vai ser um buff que vai ajudar muito. Então, você consegue tranquilamente estar upando, estar fazendo o seu PVE aí. Não mudou muito para a Sacer no PVE. Essa é a habilidade. Mostrei alguns takes aí da habilidade para vocês. De lado, ali, de meio de frente. Uma habilidade bonita. Gostei bastante. Achei bem legal. Combina com a Sacer. E, bom. É isso, rapaziada. Esse foi o vídeo testando a nova skill da Sacer. Realmente, um hit kill que está funcionando, está dando para matar. Legal. Mais uma vez, agradecer a Josi e ao Luiz, o monstro, o kit cast aqui, que emprestaram a família deles aqui para a gente estar fazendo os testes. Valeu mesmo, rapaziada. Agradeço todo o apoio também da galera. Tamo junto. E até uma próxima.